Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o debate dos confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores da América. No vídeo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Você vai ver aí os comentaristas aí analisando principalmente os confrontos dos times brasileiros. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Libertar, o Fortaleza vai enfrentar o Estudiantes, o Palmeiras enfrenta o Serro Portenho, Atlético Mineiro enfrenta o Emelec, o Flamengo enfrenta o Tolima e o Corinthians enfrenta o Boca Juniors. Antes de irmos para o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro nós trazemos aqui no nosso canal RBFootball. E nesse vídeo trazendo aí o debate dos confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Podemos ter aí, pessoal, já nas quartas de final, um Atlético Mineiro e Palmeiras. Podemos ter aí um Fortaleza e Atlético Paranaense. Podemos ter aí um Flamengo e Corinthians ou Flamengo e Boca Juniors. É só jogaço, pessoal. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Atlético Paranaense e Libertar, Fortaleza e Estudiantes de La Plata. Serro Portenho e Palmeiras, Emelec e Atlético Mineiro. Do outro lado, Tolima e Flamengo. Corinthians e Boca, da fase de grupos para as oitavas de final. Tadieres e Colom, Vélez, Sarsfield e River Plate. Acho que tem um ponto aí que... com Vélez. Corinthians. Ah, o Corinthians vai jogar com Boca. É, rapaz. A gente debateu muito aqui ontem, Rodrigo, com Tolima. Pergunta para a Dani, eu não estou chegando. Tolima. O que você acha? Vamos lá, gente. Vamos com calma. Tolima para o Flamengo dá sorte, né? Um confronto de cada vez. Dá boa tarde para o fã de esporte. Tem boas recordações. Tolima para o Flamengo é legal. Agora é Togo é aquilo, né? Agora é. Oh, meu Deus do céu. Vamos falar de futebol que é o melhor que a gente faz. Mas, Rodrigo, tem um lado mais fácil, um lado mais difícil nesse chaveamento? O que você achou dos confrontos? Corinthians e Boca, o Boca sempre tem a força que a gente fala aqui em Libertadores, passando da fase de grupos. Eu acho que é o confronto mais difícil. Primeiro, boa tarde para você, Dani, Sormani, Pedro, fã de esporte. O pessoal acusa o programa de ser meio que SPN FLA, alguma coisa assim, né? Eles chamam de FLA 90, eles falam que o F é de Flamengo. Então, eu vou falar do derby. Porque, para mim, o Corinthians é quem mais se deu mal no sorteio. Pior de todos foi para o Corinthians. E aí você vê o preço do empate com o Always Red, né? O Corinthians acaba indo para o Pote 2. Aí ele pega o adversário do próprio Pote, que ele já ficou atrás, ele foi superado na pontuação. E o Boca agora vai ter, de novo, Vidya, vai ter Oro, tem gente falando e o Boca tem camisa e potencial para isso. Trazer um Cavani. Vamos lembrar, né? Tem mais de um mês aí, né? Para os jogos. O Boca tem um potencial de crescimento, de mostrar no mata-mata muito mais do que na fase de grupos. Vai decidir na bomboneira. Então, o Corinthians se deu mal nisso. Ah, então o Corinthians passa pelo Boca. Deve pegar o Flamengo. Olha o prêmio dele. Quarta de final. Pega o Flamengo. Ah, tá. Aí consegue... O Flamengo já passou? Passou. Eu abri com o Tolima. Falando que Tolima para o Flamengo dá sorte, é um casamento legal. Aí tal. Aí o Corinthians passou pelo Boca, passou pelo Flamengo. Ah, aí ele contra o River. Na semifinal do Galhardo e o histórico também do Corinthians com o River. O último jogo do River, não foi? É. Vai perder o Julian Alvarez, mas também acho que vai ter reposição. O Julian fez seis gols nesse jogo. Então tá bom. E aí, se o Corinthians passa por tudo isso aí e chega na final, eu acho que é uma enorme chance de ele pegar o Palmeiras na final. Corinthians e Palmeiras. Então, você vê. Corinthians e Boca. Atlético você está deixando de fora? Eu acho que hoje o Palmeiras é o grande favorito desse lado da chave. É o campeão, né? É o favorito. Eu acho. Não só pelos nomes, mas assim... O Atlético meleca e o Atlético se deu bem. Pra mim, eu já tô vendo o Palmeiras e Galo nas quartas. Só que se analisa tudo... Libertar e Furacão. São dois times que se enfrentaram na mesma chave. Eu acho que o Furacão que venceu por 1x0 na Arena da Baixada agora tem boa chance de passar. Pode ter um Fortaleza ali. O Estudiantes é um time perigoso, mas o Fortaleza pode chegar. O Palmeiras é o mais forte do outro lado. Então, pra mim, mais uma vez, o sorteio, digamos assim, não é que é moleza, mas é de forteza. Essa imprensa do eixo do mal, viu, Pedro Ivo? É. Mas em Minas eles estão falando isso agora. Lá em BH eles estão falando isso. Ele veio pra cá, ele veio pra cá dessa pimenta. Essa imprensa do eixo do mal. Eu adoro o Turco Mohamed, mas a torcida do Galo tá insatisfeita com ele. Tá cobrando o cara. A irregularidade, não consegue reproduzir o time do Cuca. Então, o Pabon tá chegando aí, com óculos parecidos com o do Turco Mohamed, inclusive. Aqui é um programa de muita cultura, graças ao Sormani. Pabon. Escreve com V, mas Pabon. Que nem Guajaquil, né? O cara falou. Em argentino, não em espanhol. Nos vemos, hein? Guajaquil. Guajaquil. Guajaquil, não é Guajaquil. É Guajaquil. Guajaquil. É que nem o Tagéres. Tagéres. Em argentino é... Não tem é. Tagéres. Tagéres, em espanhol. Em argentino é Tagéres. Bom, mas então, basicamente, é isso o resumo. O Corinthians se deu muito mal. Tá pagando o preço dessa incompetência de não ganhar do time reserva misto do Always Red. O Corinthians perdeu cinco pontos pra esse time. É, cara, incrível, né? E você paga o preço agora. E o Palmeiras, do outro lado, pra mim, se deu muito bem. Ah, Palmeiras e Galo vai ser uma tremenda de quartas de final? Vai, mas Palmeiras hoje ainda mais é o favorito. É, já teve esse confronto, né? A gente lembra o que aconteceu ali. O Galo sai, mas sai sem perder. Eu acho também que esse lado... Agora não tem mais gol fora de casa, né? Gol qualificado. E agora tem VAR. Eu acho esse lado direito da chave também mais equilibrado, mais difícil o caminho até a final. Pedro, você tem essa sensação? Tudo bem, Dani? Um beijo pra você. Boa tarde. Boa com a gente aqui. Sormânio, fã de esporte. Boa tarde, Pedro. Tava no sorteio e segue aqui com a gente. Ah, Dani, eu acho que quando você olha o Boca Flamengo e River, você tende a achar que, né? A coisa tá embaçada. Só que eu não vejo um desnível, como a gente já presenciou em outros anos. Por outro lado, a gente tá falando de um libertar no Paraguai que talvez não seja o maior dos desafios dessa chave. Só que você tem estudiantes. A gente sabe a bola que estudiantes tá jogando na Libertadores. Apesar de uma ameaça de desmanche, né? O Silas aqui, contando com a gente, trocou uma ideia com o pessoal da direção esportiva dos estudiantes. Muitos amigos dele e tal. Ele falava que há um risco, há um temor até interno no estudiante de um desmanche. Porque precisa vender, precisa fazer caixa. Não imaginava um tamanho e evolução esse ano. Só que você tem Palmeiras e Galo. Você tem um Galo que saiu de uma Libertadores sem perder. Você tem um Galo que oscila, mas você não pode descartar a capacidade de reagir, de jogar bola, de evoluir. De chegar, pelo menos, perto do que fez ano passado. Então, como é que eu digo que essa chave do lado esquerdo, ela é tão mais fraca. Eu acho que a gente tá olhando muito mais pra questão de um Flamengo. O tal Flamengo ainda não se provou. É. Entendeu? O Boca, a gente tá olhando muito mais por uma situação de matemática do que bola. O Corinthians, então, ainda não se provou em grandes duelos. Aí, quando você olha pro River, talvez você dá uma apimentada. Eu acho que tá equilibrado, Dani. Eu não vejo exatamente essa coisa. Ao lado direito, o bicho pegou. Não. Eu acho que tem situações a serem ponderadas, a serem consideradas do lado esquerdo. E acho que o lado direito depende muito do que vai ser. A gente tem um mês aí, né? Sim. Até o início desse mata-mata. A disputa das oitavas. Então, depende muito do que o Flamengo vai conseguir evoluir. Do que o Corinthians vai conseguir tirar ou não contra o Boca, evoluir em grandes confrontos. E o River, eu acho que talvez seja o grande nome do lado de lá, hoje. Hoje. E do lado de cá, Palmeiras e Atlético podendo se cruzar numa semifinal. Olha, na quarta, né? No caso, desculpa. Eu acho que é interessantíssimo, né? Então... Palmeiras e Galo, se acontecer, deve acontecer. Dessa vez, o Palmeiras decide em casa, né? Sim. Sim. No confronto anterior, deu dois empates. Naquele momento, o Galo tava melhor. Decidiu em casa e o Palmeiras passou. Uma coisa... Então, tá aí, pessoal. Foi o debate das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Os comentaristas ali analisando os jogos, principalmente dos times brasileiros. Não tem moleza, não tem dificuldade. É só pedreira. É só pedreira aí, tanto nas oitavas de final, como vai ser nas quartas, na semi, até chegar à final da Taça Libertadores da América. Não tem moleza. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha nas suas redes sociais. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.